Olá perfumados, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no meu canal para mais um vídeo E hoje o vídeo é de novidades, novos na coleção, tá? Chegaram pra mim dois perfumes nacionais da marca Rino Day São dois perfumes que eu queria conhecer muito, há bastante tempo Os dois não são lançamentos tão recentes, um é antigão, outro é um lançamento agora recente, tá? Mas eu era muito afim de conhecer esses dois perfumes, eu vou mostrar aqui pra vocês e vou fazer aqui minhas primeiras impressões, tá bom? Quem assistiu meu vídeo de ontem já vai ter um spoilerzinho porque eles estavam aqui em cima, quem assistiu já viu quais são Mas se você não tem problema assista aqui e também vou mostrar aqui pra vocês, tá bom? Então gente, foram esses dois perfumes aqui da Rino Day, tá? O Feeling Sexy Feminino e o Spot For Her da Rino Day também Já abri aqui o plástico Deixa eu fazer aqui as primeiras impressões pra vocês Eu conheço, gente, o masculino, tá? O Feeling Sexy masculino Já fiz vídeo dele aqui no canal, vou deixar aqui em cima, tá? O playlist, né? Dos perfumes da Rino Day Aqui a caixa dele Vermelho assim, bem sensual mesmo E aqui é o frasco dele Parece, lembra até um pouco do Hypnose, né? Aquele frasco e tal E vamos lá para as primeiras impressões Dizem que ele era... Dizem, né? Que ele é bem similar ao La Vie Belle, tá? Então vamos lá Deixa eu ver aqui o borrifador Ó, a saída é bem açucarada E bem frutada Tem o morango muito, muito, muito evidente Quem gosta de morango vai gostar desse Pelo menos na saída E sim, meio que remete ao La Vie Belle, tá? Não chega a ser muito parecido Vamos ver a evolução A saída não lembra tanto A saída é mais frutada com morango bem evidente Morango bem suculento, doce Mas vamos ver a evolução Aguardem a resenha desse bonitinho aqui, tá? Que é o Feeling Sexy feminino E vamos para o Spot for Her Que é um frasco assim, bem inusitado Porque é um frasco com formato de taça, tá? Tem o masculino também Aqui é a caixa dele dourado Bem bonito E vamos ver esse perfume com... Que parece com a taça Ó, aqui já parece uma taçazinha Tem um perfume importado que... É o mesmo frasco desse aqui Vou deixar uma fotozinha aqui passando pra vocês Aqui Tem o mesmo formato de frasco Que é um perfume importado Tenho até medo de pegar E aqui está ele Tomar uns bons drinks Que é o Spot for Her Parece uma taça mesmo Aí você puxa aqui E vamos ver Deixa eu ver aqui Ó Aqui já é uma saída mais... É doce também Mas é uma saída mais floral Já sinto mais flores nesse Tá? Dizem que ele parece com o Chunchu Vip Feminino Não sei ao certo Mas tem uma saída bem doce também E bastante floral Tem um jasmin aqui Bem evidente Um jasmin alegre aberto, tá? Mas enfim Também chegou aqui Novo na coleção Pra eu testar e falar aqui pra vocês, tá bom? Então Aguardem aqui a resenha dos dois Tá? Desses perfumes da Rino D E comenta aqui embaixo Qual dos dois vocês querem a resenha primeiro Do Feeling Sexy Feminino Ou do Spot for Her Comenta aqui embaixo Que o mais votado Eu vou fazer pra vocês primeiro A resenha deles, tá bom? Mas eu dos dois eu vou fazer Tá bom? Não se preocupe, tá? Então também comenta aqui embaixo Se você já conhece os dois Se realmente esse aqui lembra Olavo e a Bele Tá? E esse aqui lembra O Tio Antio Viporze Comenta aqui embaixo Se você concorda com essas informações Ou não, tá bom? Então aguardem Um grande beijo Grande abraço E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau